Que tal um Workstation preparado para trabalhar com engenharia de software, desenvolvimento de sistemas na área de ciência de dados e ajustes de modelo de IA e aprendizado de máquina ou mais conhecido como Machine Learning? Esse aqui é o projeto feito exclusivamente para o William, sob medida na necessidade dele. Um projeto incrível, um Workstation com alto desempenho para processamento de dados e, claro, para jogos também. Afinal de contas, nem é só de trabalho que vive o homem. Portanto, vem comigo conhecer esse projeto incrível de Workstation Portal BRX. Lembrando, quem precisar de um PC para trabalho, para jogos, estudos ou qualquer necessidade indiferente do valor, recentemente eu encontrei com um cliente, fui buscar com ele um computador, algo mais simples, mas o cliente ficou preocupado, comentando comigo, ah, eu vi seus vídeos no canal, só aqueles computadores potentes. Fiquei pensando se você atenderia também clientes com computadores mais simples. E sim, pessoal, o meu capricho, o meu carinho com os projetos é indiferente da potência da máquina. Eu faço questão de trabalhar com todo tipo de computador, do mais simples ao mais potente, do PC totalmente preto, sem iluminação nenhuma, a PCs com RGB. O importante para mim é criar o projeto perfeito para você. Então, entre em contato pelo e-mail que está aqui embaixo e eu passo meu WhatsApp e nós conversamos pessoalmente para criar o projeto perfeito para você, melhorar o projeto que você já tem ou qualquer necessidade que você tenha. Então, vem comigo conhecer mais um projeto exclusivo, Portal BRX. Pessoal, que tal aproveitar o Windows e Office original a um preço muito especial? Usando o código PBRX na GVGML, links aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem preços desse jeito aqui, R$115 no Windows 11 Pro, R$80 no Windows 10 Pro e R$72, R$77 no Windows 10 Home. Preços muito especiais, então aproveite. Para mostrar esse projeto e não ter reflexo, eu vou tirar o vídeo do computador. Mas antes disso, quero mostrar um detalhe bem legal para vocês. Reparem só, nós temos essa iluminação aqui no gabinete e eu fiz questão de sincronizar essa iluminação com a iluminação que eu fiz no computador. Aqui, nós temos dois botões aqui atrás, bem escondidinhos, que você pode mudar a cor do efeito e em cima o efeito. Mas olha que legal, se segurar o botão de cima, ele vai entrar na mesma iluminação dos fãs e do bloco do computador. Olhem que legal, ele até pediu para deixar nessa cor, que ele achou muito bonito. O líquido aqui, ele está num tom de roxo, só que de acordo com a iluminação, ele parece um tom de azul diferenciado. Então ficou muito bonito esse projeto. Mas olha só, quando muda a iluminação, a iluminação do gabinete também muda. Olha que legal. Este tipo de detalhe é uma das exclusividades que eu faço aqui no Portal BRX. Sempre para criar o projeto o mais perfeito e minimalista para o meu cliente possível. Olha que legal. Está vendo? Só mudar a iluminação que no gabinete também muda. Olha lá, tudo sincronizado. Gabinete, bloco do processador, fãs, tudo sincronizado. Lembrando que a placa de vídeo, memória RAM, também pode ser mudada. Só que aí é via software e não via controle remoto. Olha que legal. A máquina ficou muito bonita. Agora vou deixar parte do vídeo mostrando a iluminação que o William pediu para ficar do jeitinho que ele quis que ficasse o vídeo. Deixa eu tirar o vídeo para mostrar em detalhes o projeto para vocês. Como vocês podem ver, nós temos um watercooler totalmente customizado neste projeto. Por quê? Porque nós temos aqui um dos processadores mais quentes do mercado, o I9-14900. Esse processador é muito potente e automaticamente muito esquentado também. Temos aqui um reservatório com líquido e todo o sistema com dois radiadores premium aqui. Reparem que nós temos a temperatura no reservatório de 33,5 graus. E na saída do processador, 34,5. Ou seja, um grau de diferença do ponto mais frio ao ponto mais quente. Mas pessoal, esse processador é tão quente que aqui está em idler, não está processando e dando diferença de um grau. Normalmente, os projetos que eu monto, antigamente, antes dessa décima quarta, décima terceira geração, essa diferença era de meio grau somente, às vezes até menos. Mas aqui vocês veem que mesmo em idler, o processador é mais esquentado. Watercoolers selados comuns não dão conta de processadores como esse, pessoal. Se vocês colocarem, o que vai acontecer? O processador vai trabalhar com clocks abaixo do que ele foi projetado e automaticamente entregar menos desempenho do que ele poderia entregar. Ou seja, gargalos. Por isso é tão importante projetar as máquinas da forma correta. Indiferente se tem fans com RGB, é importante ter uma refrigeração muito bem projetada. Aqui nós temos uma máquina silenciosa e, ao mesmo tempo, muito potente, entregando alto desempenho. E vocês verão isso daqui a pouco nos testes da máquina. Então, olhem só. Líquido sai do reservatório, vem para a bomba, da bomba sobe para o medidor de fluxo. Aqui o William vai ter acesso se o watercooler está funcionando ou não. Um controle visual do funcionamento do watercooler. Sobe para o radiador, é refrigerado, desce ao processador. Aí ele esfria o processador, sai quente do processador, vem para o medidor de fluxo, que nós temos temperatura do líquido. Quantos litros por minuto? Nesse momento, 2,2 litros por minuto estão sendo bombeados. 34,2 graus e uma rotação de 50 rotações por segundo. Depois desse ponto, ele vem para o outro radiador, é refrigerado mais uma vez, desce para o reservatório de novo e faz a circulação novamente. Isso em um loop constante para ter a refrigeração adequada. E olhem só. O processador está a 40 graus e o líquido 33,4, 34,1. Ou seja, um controle muito bem feito. Baixa temperatura, baixo ruído, alto desempenho e estabilidade. É o principal que um computador para trabalho precisa. Não travar, não reiniciar, não dar problemas. Essa é a chave de todo o trabalho aqui do portal BRX. Qualidade e estabilidade. Tirando o processador topo de linha, nós temos um M.2 especialmente escolhido para essa máquina, de 2 terabytes. Um HD de 4 terabytes para guardar os projetos prontos. E ainda uma placa de vídeo RTX 4090. A topo de linha no momento da gravação desse vídeo. Uma placa de vídeo potente e obviamente que esquenta bastante. Olhem só. Essa placa de vídeo solta bastante ar quente aqui. Que já vem direto para a exaustão. Aqui também com saída de ar quente. Entra fio por baixo. Temos fãs entrando ar frio dentro da máquina. Filtro para poder fazer a higienização da máquina. Reter toda a poeira. E um filtro fácil de ser lavado, secado, limpo. E voltar para o computador sem sequer precisar abrir qualquer tampa do computador. Tudo projetado da forma adequada para facilitar a limpeza, refrigeração e afins. Cabos totalmente organizados, como vocês podem ver. Inclusive, eu já deixei todos os cabos SATA conectados, preparados para só pegar a gavetinha, colocar o HD e ligar no computador sem ter que mexer em um único cabo. É assim que eu trabalho. Facilitando o trabalho para os meus clientes darem o pregrade depois. Ah, Fernando, mas você faz isso para o cliente não precisar te procurar. Não, pessoal. Qualquer cliente meu tem o meu telefone pessoal, único telefone há mais de uma década, que o cliente entra em contato, me fala a dificuldade que está tendo e eu ajudo ele da forma que precisar. Não isso é só isso, só atualizar. E se caso necessário, eu faço um acesso remoto e ajudo o meu cliente a resolver os problemas. É assim que nós trabalhamos aqui no Portal BRX. Solucionar os problemas para os clientes aproveitarem os equipamentos como tem que ser aproveitado. Não é ficar olhando temperatura, vigiando e preocupado com o computador. É ter um equipamento seguro para trabalhar, estudar, jogar, ver filme, tudo. Uma central multimídia completa. É assim que é todo o projeto feito aqui no Portal BRX. Com muito carinho e respeito a todos vocês. O Willi é aqui da região de Belo Horizonte, vai pegar o computador pessoalmente comigo. Mas lembrando, eu atendo todo o Brasil. Quem precisar de montar um computador é só entrar em contato comigo. Nós fazemos uma consultoria, eu avalio a necessidade de vocês. Crio o orçamento perfeito com as peças com o melhor preço que a internet pode proporcionar. Nas melhores lojas, não compro tudo em um local só. Opa, isso aqui está mais barato ali. Vamos comprar isso lá. Isso aqui, ali. Isso aqui, ali. Isso aqui, ali. Juntamos o melhor custo-benefício e, claro, peças de qualidade. O cliente me manda, eu monto o projeto e entrego ele. Ou envio via transportadora com seguro tudo direitinho para vocês. Ou vocês podem buscar pessoalmente aqui comigo. Simples, prático e muito fácil e seguro. Como vocês viram, este aqui é um workstation. Mas o William gosta de uma iluminação, queria algo bem específico para ele. Até a posição dos LEDs no fan, eu trabalhei. O William não queria o LED aparecendo muito, nem a hélice do fan brilhando tanto. Ele pediu para eu trabalhar com o LED mais escondido, para ficar esse efeito no fan só com o aro de iluminação. E foi o que eu fiz para ele. E ainda tem 360 efeitos de iluminação. E eu coloquei aqui alguns que eu vi que combinavam mais com a máquina. Até para isso, para o William já ter uma seleção de iluminação que combina mais. E depois, quando ele tiver um tempo, ele navega os 360 efeitos de iluminação. E marca como favoritos só os que ele gostou mais. Olhem só, aqui no RGB, aqui todo branquinho, no lilás, o lilás com branco, o azul escuro com branco, vermelho com branco, branco com lilás, o branco com azul, o fan todo apagado para preencher o LED ali no tom lilás, o azul com tom lilás, só o branquinho girando ali no fan, o azul com branco, o azul com lilás, só que quatro LEDs girando, né? Só o branquinho girando ao redor. Um branco dando um degradê, tá vendo? De apagado para azulado para branco. Tem uma infinidade de efeitos visuais aqui. Querendo ou não, 360 efeitos é praticamente um efeito para cada dia do ano. E com isso, você deixa a máquina à sua cara ou de acordo com o seu humor daquele dia. Ou não quer iluminação, desliga. Tem como apagar todos os LEDs e ficar com a máquina totalmente apagada. Eu, por exemplo, como a minha máquina fica do lado da tela, eu de vez em quando eu desligo a iluminação para mim jogar e não ter reflexo nenhum. E de vez em quando eu ligo só para ficar namorando os detalhes que eu fiz no projeto ali. A gente acha que vai acostumar com isso, mas não. Mesmo passando o tempo, você olha para a máquina e fala Rapaz, minha máquina ficou muito bonita, do jeitinho que eu queria. Olhem só, está aí tudo perfeito. Vou mostrar para vocês atrás do gabinete. Como vocês sabem, aqui no portal BRX não tem boleira de cabos lá atrás. E pessoal, isso faz muita diferença na confiabilidade do computador. Vou mostrar para vocês em detalhes e na sequência os testes do computador e funcionamento. Aqui atrás, para vocês verem, nós temos uma tampa em alumínio escovado. Tanto superior, como lateral, como traseira. Todas elas em alumínio escovado, só que preto. Aqui, do jeito que o gabinete vem. E aqui, com tratamento que eu dou em todos os gabinetes. Uma espécie de vitrificação para repelir poeira e ao mesmo tempo deixar o gabinete mais lisinho, mais bonito e mais preto do que ele vem de fábrica. Olha só, fica mais bonito do que ele novinho como vem de fábrica. Vamos tirar a tampa para vocês verem aqui dentro. Só destravar ela aqui em cima, puxando para fora. E ela destrava, tira. É uma tampa bem leve. Do lado de cá, nós temos locais para dois filtros. Aqui, eu mantenho o filtro que é onde entra ar para a fonte. Mas aqui, eu tirei para nós termos uma exaustão melhor do radiador. Tudo feito sob medida. Olhem só, a saída de ar quente aqui do segundo radiador. Do lado de cá, nós temos a tampinha que suporta mais três SSDs. Fonte, suporte aqui para quatro HDs. Temos um, mais uma vaga em cima e duas embaixo. E olhem só, todos os cabos devidamente organizados em um único chicote. Tudo feito sob medida e organizado da forma correta, facilitando a circulação de ar. Pode olhar que não tem cabos entrando atrás da placa-mãe, forçando a placa-mãe, onde muitas lojas montam assim. É a forma rápida de se fazer. Pega os cabos, enfia por esse buraco aqui, que fica atrás do processador. Liga na placa-mãe. Depois, soca a placa-mãe no gabinete. Aperta os parafusos, forçando os cabos. E forçando eles contra a placa-mãe. Ou seja, não tem nenhum dedo de espaço ali atrás da placa-mãe. O espaçador deve ter uns três a quatro milímetros de espaço. E aí, entram com os cabos, forçam, trincam soldas da placa-mãe. E é onde o computador esquenta quando você está jogando. E aí, o que acontece? O computador desliga, para de sair som, fecha o jogo sozinho. Dentre outros, vários problemas que vai acontecer de acordo com onde foi forçado. E aí, computador dando problema o resto da vida. Mas aqui no Portal BRX, não. Tudo feito sob medida, com o maior carinho e detalhe possível. Para os meus clientes sempre terem o melhor. Lembrando que todas as máquinas montadas aqui, eu não uso clone de HD. Tudo é formatado manualmente. É um trabalho artesanal 100% do tempo. Para quê? Para testar tudo. Durante todo o processo de formatação, configuração, jogos, teste, tudo. Eu testo e vejo se vai dar algum problema. E aí, eu sei se os componentes têm problema ou não. Pois quando eu falo, o computador está pronto para você pegar. Pode ter certeza que a máquina está 100% confiável. É assim que eu faço para atender vocês da melhor forma possível. Eu friso muito isso, pessoal. Porque eu tenho muito amor pelo meu trabalho. Muito respeito pelos meus clientes. Afinal de contas, são vocês que me ajudam a cuidar da minha família. Isso é muito importante para mim. Portanto, é a minha forma de retribuir a confiança de todos vocês. Desde já, muito obrigado a William. Muito obrigado a todos vocês que já confiaram no meu trabalho. E me permitem continuar trabalhando com o que eu tanto amo para atender vocês da melhor forma. Vamos ao teste para vocês verem o computador em funcionamento. Lembrando, nós temos aqui o i9-14900KF. O mais esquentadinho, né? Com uma 4090 ROG Strix. Então, uma máquina muito potente. Placa, mãe, tudo ao máximo aqui. Sem diminuir clock nem nada do tipo. Vamos ao teste. Em 4K, na qualidade mais alta. E aí, pessoal, teste finalizado e olhem só que espetáculo esses resultados. Placa de vídeo, tivemos uma temperatura máxima aqui de 72 graus, mas trabalhando em média 68, 67 e afins. Processador, ele deu um pico de 97, mas nesses risquinhos aqui, enfim, dois pontos bem raros aqui. Ele trabalhou em média a 67, 72, 75 graus. Ou seja, uma temperatura extremamente satisfatória. Por quê? Porque o projeto está totalmente bem feito. Dois radiadores, push and pull e tudo configurado da melhor forma possível. É só assim que se tem um resultado muito satisfatório na montagem de um computador. Sem fazer redução de clocks, tirar desempenho do processador para ele não fritar. É fazer o trabalho bem feito para o processador, placa de vídeo, computador como um todo, entregar o desempenho que ele realmente pode entregar. E não ficar limitando ele para não esquentar. Ok? É assim que é feito o trabalho aqui no portal BRX. Como vocês viram, a máquina está trabalhando muito bem. De fato, é um processador muito esquentado, o i9, mas o i7 também, 12ª, 13ª, 14ª geração. Todos esses processadores, inclusive os Ryzen também, 5700 e por aí vai. Todos eles são processadores muito quentes, pessoal. Antigamente, um i7 tinha 4 núcleos e 8 threadings. Hoje os processadores têm ali seus 24, 32 threadings funcionando para entregar alto desempenho nos computadores. Por isso que hoje nós temos tanta qualidade, tanto em jogos, tanto em processamento 3D, tanto com inteligência artificial. Lembrando que o Windows 12 está vindo com uma IA prontinha aí para poder ser executado em desktops convencionais. NVIDIA está entregando também software para processamento de inteligência artificial nos próprios computadores. Mercado financeiro utilizando inteligência artificial para identificar o que há de melhor para ser investido. Então, tudo isso trabalha muito melhor em um computador portal BRX. Espero que vocês tenham gostado. Quem precisar de algo é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo. No momento que vocês entrarem em contato, eu já passo meu contato pessoal e aí nós conversamos pessoalmente para cuidar de tudo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí